Em pleno despertar do século XXI, era anunciado que para se tornar um arqueólogo ou arqueóloga profissional no Brasil, somente dois caminhos eram possíveis. Cursar uma faculdade em Arqueologia, sendo a única opção naquele momento o extinto curso da Universidade Estácio de Sá. O outro era concluir uma graduação em uma área afim como História, Geografia ou Ciências Sociais, para então se especializar em uma pós-graduação. Apesar de quase duas décadas de publicação da referida matéria, os caminhos a serem trilhados no Brasil ainda são bem similares, mas atualmente temos uma maior diversidade de opções de cursos de formação. Escolher qual caminho trilhar depende de muitas variáveis e motivações, mas o sentimento quase sempre é o mesmo, a paixão pela arqueologia e tudo o que ela representa. Esse é o Arqueologia no Ar, apresentado por... Luiz Felipe, arqueólogo da Contextos Arqueologia e... João Carlos Moreno de Souza, arqueólogo, criador do site ArqueologiaPraHistoria.com e do canal ArqueologiaPraHistoria no YouTube. E Daniela Ortega, arqueóloga e colaboradora do site ArqueologiaPraHistoria.com. E Vitor Guida, biólogo, mestre em Arqueologia e doutorando em Arqueologia no Museu Nacional. No programa de hoje a gente vai discutir como é que funciona a formação em Arqueologia no Brasil. E quem sabe a gente consiga ajudar com o seguinte questionamento. Como que se torna Arqueólogo no Brasil? Então vamos para o nosso podcast. Arqueologia em onda. Arqueologia em da luft. Arqueologia aérea. Arqueologia no ar. Arqueologia no ar. Arqueologia em onda. Arqueologia aérea. Arqueologia on air. Arqueologia em da luft. Arqueologia no ar. Então pessoal, hoje a gente vai falar sobre a formação em Arqueologia no Brasil. Se você quer saber mais especificamente os cursos que existem de graduação em Arqueologia no Brasil, os cursos de mestrado, de doutorado, eu vou recomendar antes de tudo que vocês entrem lá no nosso site ArqueologiaPraHistoria.com e vejam a página de como se tornar um arqueólogo no Brasil, porque lá está tudo detalhadinho, porque a gente não vai entrar nesses detalhes aqui nesse programa hoje, tá ok? A gente também tem um vídeo no YouTube, no canal Arqueologia para História, onde a gente também fala um pouco disso, como se tornar arqueólogo. Aqui a gente vai discutir um pouquinho mais sobre as diferenças das nossas formações. E a primeira coisa que eu acho que é interessante da gente discutir aqui, pessoal, é sobre a regulamentação da Arqueologia. A regulamentação da Arqueologia, ela saiu não faz muito tempo, né? Foi em 2018, em abril, que foi a regulamentação que ela saiu finalmente. Então, para a gente poder falar de como que é a formação da Arqueologia no Brasil, eu acho que é interessante a gente falar quais são os critérios que se consideram os arqueólogos aqui no Brasil, certo? Então, o primeiro que a gente tem aqui é, você pode ser arqueólogo desde que você tenha, obviamente, uma graduação em Arqueologia. Lembrando que existem, ainda hoje, cursos que são de Antropologia com habilitação em Arqueologia. Mas por não ser um curso de Arqueologia especificamente, esses cursos não são considerados pela regulamentação, pela lei. Também é possível você se tornar arqueólogo desde que você faça um mestrado na Arqueologia. E, apenas um mestrado, não basta. Você também precisa ter dois anos de exercício comprovado em atividades relacionadas ao campo profissional da Arqueologia. E você também pode fazer um doutorado em Arqueologia, mas que também não basta. Você também precisa ter mais esses dois anos de atividades comprovadas exercendo aí a Arqueologia. Mas, no final das contas, para que serve essa regulamentação? Ela serve, primeiro, porque não é qualquer pessoa formada em qualquer área da ciência que pode simplesmente coordenar um projeto de Arqueologia. Existe um órgão governamental chamado IFAM, ou melhor, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que avalia todos os projetos de Arqueologia realizados no país. E, se você não está dentro da regulamentação, pela lei, você não pode coordenar um projeto de Arqueologia. Você pode participar desses projetos, você, inclusive, com essa participação, você consegue comprovar aqueles dois anos de experiência que pode faltar quando você faz a pós-graduação, mas você não pode coordenar. Outra coisa pela qual é importante você ter a graduação ou a pós-graduação em Arqueologia, não é necessariamente por essa regulamentação, mas vocês também têm que ter em mente que muitos concursos de docência, por exemplo, eles pedem que você tenha... muitas vezes eles pedem a graduação, eles sempre vão pedir o doutorado em Arqueologia, você tem que ter o doutorado em Arqueologia, mas algumas vezes eles também pedem que você também tenha a graduação em Arqueologia. Nos casos, em alguns concursos, quando eles não pedem necessariamente que você tenha essa graduação em Arqueologia, eles também podem oferecer mais pontuação na sua avaliação se você tiver a graduação em Arqueologia. Então isso também é importante. E por que muitos desses concursos não pedem a graduação, né? Isso é meio diferente do que a gente está acostumado a ver com outras áreas da ciência. Se você vai fazer um concurso de Biologia, na maioria das vezes eles pedem que você tenha uma graduação em Biologia. Se você vai fazer um concurso em Geografia ou História também, eles vão pedir essa graduação. Isso nem sempre acontece na Arqueologia por quê? Porque a maioria dos profissionais, dos mais velhos, eles não têm uma graduação em Arqueologia. Com exceção de quem estudou fora do país ou de quem estudou na única universidade que tinha graduação em Arqueologia, que era a Universidade Estácio de Sá, um curso que existiu entre os anos 70 e 90. Depois disso se extinguiu e não tinha mais como as pessoas se graduarem em Arqueologia. Então a maioria dos nossos professores, eles se tornaram Arqueólogos, se formando em outras áreas, fazendo a pós-graduação em Arqueologia e com muita dedicação. A graduação em Arqueologia só veio surgir depois, né Felipe? Exatamente, Juca. Então a gente tem essa realidade que é de certa forma bem recente, e começa a se expandir a partir de 2007, 2008. A gente começa a ver o que a gente chama hoje de o Bund das graduações em Arqueologia. Como eu citei na apresentação do episódio de hoje, naquela matéria da Superinteressante de 2001, até então o único curso de Arqueologia era o da Estácio de Sá, que hoje até é um curso extinto. Mas hoje a gente tem curso de Arqueologia espalhado por, acredito, todas as regiões do Brasil, né? Sul, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sudeste, a gente já tem graduações em Arqueologia. No entanto, alguns estados ainda não têm essas graduações. Então, muitas vezes, o que supre a falta de graduação em Arqueologia é as pós-graduações. Muitas vezes essas pós, elas são específicas na área de Arqueologia, como concursos de mestrado e doutorado, mas também, às vezes, elas são de outras áreas, como, por exemplo, da Antropologia, com área de concentração em Arqueologia. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso, da gente saber da graduação, da pós-graduação, e desses perfis de formação, como citou o Juca aí no início, a nossa lei agora que regulamenta a profissão cita esses caminhos, é porque hoje o exercício profissional da Arqueologia está muito pautado nesses perfis de formação. A gente começa a ter que se atentar em quais escolhas eu devo optar para fazer o exercício da Arqueologia de acordo também hoje com a legislação. É, como vocês falaram, tem como você fazer uma graduação em alguma outra área afim e depois fazer a pós em Arqueologia. E isso pode ser até vantajoso, dependendo da área que você quer se especializar dentro da Arqueologia. Na graduação, independente de qual, né, em todas, você vai ter uma formação focada naquele curso. Você vai ter contato com a bibliografia básica, bem geral daquilo, daquela área. Você vai ter quatro anos discutindo aqueles temas variados naquele curso e vai ser algo bem amplo, em que você vai saber de tudo um pouco daquele curso. A graduação em Arqueologia, ela é assim. Você tem contato com tudo quanto é tipo de Arqueologia que existe, experimenta aprender um pouco de cada análise, de cerâmica, lítico, vidros históricos, de Arqueologia, como escavar diferentes sítios e aí vai. A pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado, aí já são pesquisas específicas que você faz. Uma pós em Arqueologia vai ser uma pesquisa que você decidiu fazer sobre um determinado assunto e você vai entrar com isso na pós previamente definido. A gente tem colegas que são graduados tanto em Histórias, Ciências Sociais, Antropologia, quanto em Biologia, Geografia, até mesmo Artes Visuais, enfim. A Arqueologia é tão ampla que a pós-graduação, ela absorve graduados de diversas áreas. Isso é muito legal, porque a pessoa traz essa bagagem teórica de outra área, um outro olhar, uma outra perspectiva para os sítios arqueológicos. E isso enriquece muito os grupos de pesquisa. E dependendo da área também que a pessoa quer seguir dentro da Arqueologia, como estudo de Arqueobotânica ou Bioantropologia, ter uma graduação, por exemplo, em Biologia é muito bom. Você já traz uma base para iniciar essa pesquisa específica. Só que é o seguinte, a pessoa formada em um desses cursos diversos e ela chega na pós-graduação em Arqueologia, ela precisa ser bastante ativa e autodidata, porque Arqueologia é tão ampla e essa pessoa não vai ter tido contato ainda com todas as análises e áreas da Arqueologia. Porque a graduação em Arqueologia proporciona, já vem tudo fácil ali para a gente. Na pós, tem disciplinas que buscam apresentar um apanhado teórico e prático da Arqueologia para nivelar os profissionais, mas é bastante insuficiente. A pessoa tem que correr atrás de fazer as leituras clássicas e também tentar participar de projetos e fazer campos para ter mais contato com diferentes áreas da Arqueologia que ela não teve ainda. E é preciso ter em mente que, ainda que existam essas disciplinas na pós, tanto no mestrado quanto no doutorado, o foco que você vai ter é sempre na sua pesquisa. Você não vai ter tempo para ficar lendo sobre Arqueologia pré-histórica se a sua pesquisa é sobre sítios históricos. O tempo é curto das pós. E esse também é o caso do Vitor, né, Vitor? Você é graduado em outro curso e fez a pós em Arqueologia? Como que foi isso para você? É isso mesmo, Dani. Eu fiz a graduação em Biologia lá na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O bacharelado é focado para mercado de trabalho e pesquisa acadêmica, enquanto a licenciadora, que é o Pisco, vai para uma área de educação. E ali, durante a graduação, preferi me especializar em meio ambiente e diversidade, vendo como os animais, vegetais interagem entre si, interagem no mundo natural e focando muito mais em Ecologia. Tanto é que no TCC eu já fui entrando na área da Bioarqueologia. Eu já tinha a iniciação científica no Laboratório de Antropologia Biológica lá no Museu Nacional, desde o início da graduação. E ao longo desses quatro anos de graduação, eu fui desenvolvendo várias pesquisas ali. E no TCC eu resolvi estudar a população sambaqueira no Estado do Rio de Janeiro, na cidade de Saquarema. Ver como eles lidavam com os recursos naturais. Por exemplo, que animais tinham ali que eles usavam de alimentação, podiam usar para subsistência, confecção de artefatos. Como as populações humanas lidavam com o ambiente em geral. É um foco muito mais para Arqueologia, porque eu estava fazendo Biologia, não tem como fugir disso. E a Bioarqueologia ajudou bastante nisso, né? E por que eu fui para o TCC em Bioarqueologia? Porque eu me interessei nisso desde o Ensino Médio. Tive contato com Arqueologia ainda no Ensino Médio e me apaixonei. Eu falei, eu quero fazer isso. E aqui no Rio de Janeiro eu só não tinha como fazer Arqueologia. E como eu sempre gostei dessa parte de Biologia em Alças Humanas, Evolução Humana, fui procurar Biologia e entra na Arqueologia por essa vertente. Atualmente eu trabalho com Bioarqueologia. Aqui no Laboratório de Arqueologia Biológica do Museu Nacional eu trabalho basicamente com Esforços Humanos, tentando estudar dieta, modo de vida, índice demográfico geral, né? Como é a composição das populações em relação a sexo, questão etária. Essas questões mais focadas a populações humanas. A Biologia, ela é fundamental pra isso. Como a Biologia, ela dá uma boa base em relação à evolução humana, ao método científico de uma forma geral. Quem faz Ciências Naturais, geralmente, tem essa formação bacana, bem pesada em relação ao método científico. E também outra coisa que eu sigo é bastante em relação às análises gerais que a gente tem na Bioarqueologia. Por exemplo, Saúde Oral. Eu trabalhei no mestrado. Eu tenho que saber como é que se dá processos infecciosos, conseguir distinguir tipos de tecidos do corpo no microscópio, uma noção básica de epidemiologia, né? Como se dão as doenças, como elas se espalham. Então, isso a Biologia, ela dá um arcabouço muito bom. Ela é fundamental. Então, acho que a melhor forma como a Biologia ajuda é nisso. Mas também, né, as mil maravilhas. Tem uma certa defasagem na formação em relação à Arqueologia, porque como a Dani, o Juca e o Felipe falaram anteriormente, a graduação em Arqueologia, ele é muito mais completo em relação a isso. Então, por exemplo, eu estou vendo o Judão do Osso, tem uma marca de corte, provavelmente, e eu tenho que tentar saber o que fez aquilo. Foi um instrumento lítico, uma ferramenta feita de chifres, ou os outros assos de animais. Se eu não tiver um conhecimento básico disso, fica difícil até fazer uma interpretação. Então, ter um conhecimento melhor das outras áreas, ela é fundamental. E para correr atrás, é só realmente. Depende de força de vontade, não tem jeito. Está disposto a aprender mais. Fugir um pouco também da sua área de especialização. Buscar ajuda sempre que possível, cara. Assim, os laboratórios têm equipes bastante diversas. Tem gente de tudo quanto é área, principalmente arqueólogos. Então, eles vão poder te ajudar. Se eu perguntar, pô, eu não estou conseguindo entender isso aqui, recomendo algum material, recomendo alguma leitura. Isso foi fundamental, ter uma boa orientação. Qualquer oportunidade de poder colocar em prática o que você sabe, ou aprender coisas na prática, aproveita. O aprendizado é muito maior, ele é mais rico e ele vem mais rápido. Um exemplo rápido, não sabia quase nada sobre material lítico, ferramentas líticas. Me ofereceram, para passar um tempo, lá na Serra da Capivara, com a equipe da Missão Franco-Brasileira, eu ia para o campus cavar material lítico, eu aceitei. Falei, cara, isso é uma oportunidade que eu nunca vou ter na vida de novo. Então, eu aprendi com o pessoal na prática ali, do dia a dia, no trabalho de campo, o que eu não entendia, perguntava. Então, assim, essas oportunidades, elas te ajudam a ser um profissional melhor, a ser um arqueólogo melhor. E em relação ao mestrado que eu fiz no Museu Nacional, na Arqueologia, a gente tem algumas disciplinas que ajudam também a conhecer um pouco mais sobre a arqueologia em si. Vai ter teoria arqueológica, tem disciplinas de estatística para arqueólogo, cerâmica de povos brasileiros. São disciplinas um pouco mais específicas, mas também ajudam a gente a ter um conhecimento, no mínimo geral, sobre as sub-áreas da arqueologia. E no meu estado, eu realmente é focado em pesquisa. Minha pesquisa foi trabalhar com saúde oral de população sambaqueira ali no município de Saquarema, de três sítios, três sambaquis. Eu consegui ver, através das análises de saúde bucal, como cárie, cálculo dentário, o desgaste do dente que vai sofrendo ao longo do tempo, consegui ver que havia algumas diferenças entre essas populações que eram próximas em relação ao espaço temporal e que tinham algumas diferenças, talvez, de alimentação, quais espécies de animais estavam consumindo, principalmente, e até mesmo, talvez, de escolhas do que estava sendo usado no dia a dia. Não só como alimentação, mas como construção de ferramentas, de artefatos. Então, acho que é basicamente isso. E você, Vitor, atualmente, você só se dedica à área acadêmica ou atua profissionalmente também com licenciamento ambiental? Como é que você está hoje atuando profissionalmente com arqueologia? Atualmente, eu estou só na área acadêmica. Eu estou cursando doutorado. O meu projeto de doutorado é analisar os remanescentes humanos que estavam em exposição no Museu Nacional na época do incêndio. Quero ver como é que se deu o impacto do fogo naquele material e se dá para fazer algumas análises de bioarqueologia. Isso está tomando todo o meu tempo. E na área profissional, eu não tenho experiência ainda. Ou por falta de oportunidade, ou por não ser o momento exato, por várias questões. Mas a gente está aberto a qualquer oportunidade. Não tem como negar isso. Pegando o gancho que colocou a Dani e o Vitor aí, eu acho que realmente o que pesa muito nas escolhas entre a gente optar por uma graduação em arqueologia ou a pós-graduação tem muito a ver, primeiro, eu acho, do meu ponto de vista, da questão da oportunidade, do que está mais acessível a você naquela sua região, onde você reside ou até onde você pode ir. E eu acho que, em segundo, também, algo que a gente tem que levar em consideração, como a Dani colocou, que é aquilo. Quando a gente vai para a pós-graduação, e o Vitor também falou bastante disso agora na fala, a gente acaba tendo um olhar muito mais focado. E a gente não tem esse olhar tão generalista como a gente pode ter com a graduação. E isso é algo que é interessante, eu acho, no meu ponto de vista, principalmente pensando hoje no licenciamento ambiental, na arqueologia de contrato, que às vezes a gente se depara com coisas que não são a nossa especialidade, e ter um conhecimento básico, sobretudo, às vezes, ajuda nesse sentido. Mas, sem entrar nesses detalhes, eu acho que eu tenho que também falar um pouco sobre a minha formação e qual foi o caminho que eu trilhei. Eu acho que eu já comentei um pouco sobre isso no primeiro episódio do podcast, quando a gente falou sobre o que era arqueologia e tal. Eu comentei que eu conheci a arqueologia dentro do curso de História, no meu primeiro ano de graduação em História, que eu tive uma disciplina introdutória. Só que eu fui privilegiado, em certo sentido, porque eu residia em Sergipe, e quando eu saí do ensino médio, foi justamente quando iniciou a graduação em Arqueologia na Universidade Federal de Sergipe. Apesar de não ter noção nenhuma do que era arqueologia, fiquei tentado a cursar, mas não cursei. Fui para a História, que era um caminhão mais seguro no meu ponto de vista. Eu já sabia, mais ou menos, qual era o meio profissional, como era a carreira. Só que aí, quando eu me deparei dentro da História com a arqueologia, eu fiquei interessado, e no ano seguinte, eu prestei o vestibular para a arqueologia, lá na Universidade Federal de Sergipe, comecei a cursar. Apesar de ter pegado boa parte da base de uma graduação em Arqueologia, como eu já citei lá no primeiro episódio, eu não cheguei a concluir, porque surgiu a oportunidade do mestrado, eu já estava com o título de História na mão, e aí eu acabei acelerando o processo e fui direto para a pós-graduação. Mas dentro da graduação em Arqueologia, eu tive a oportunidade de não ter só essa formação, eu acho que formal, no sentido de você cursar diferentes disciplinas da Arqueologia, aprender um pouco sobre cada especialidade, sobre cada tipo de materialidade que é presente nos contextos, nos diferentes contextos arqueológicos que a gente se depara por aí. Mas eu acho que também a graduação propiciou oportunidades profissionais, de certa forma, acadêmicas, etc. Não só os eventos acadêmicos e coisas do tipo, mas também a participação em projetos de pesquisa. Um dos mais marcantes foi logo no meu segundo ano de graduação em Arqueologia, no terceiro período, que eu participei do PAC, do projeto da Amazônia Central, da USP, coordenado pelo Eduardo Góis Neves, lá em Iranduba. Foi uma oportunidade bem interessante de entender também como era desenvolvida a pesquisa em um centro de estudos que não era uma graduação, que já tinha um longo histórico de ser uma formação feita na pós-graduação, que agregava muitos estudantes oriundos de cursos de graduação em História, Antropologia e outras áreas, ciências sociais. Então, foi algo interessante nesse sentido e também para ter um outro olhar sobre o desenvolvimento da Arqueologia, conhecer pessoas de diferentes áreas. Eu acho que o bom de qualquer graduação, seja Arqueologia ou não, mas principalmente se for na área que você quer atuar profissionalmente, é que essas experiências que ocorrem fora os muros da universidade, como eventos, estágios e coisas do tipo, nos ajudam a formar uma rede de contatos, muitas vezes amigos, que eu acho que foi o meu caso aí com o Juca, que a gente já se conhece há alguns anos por conta justamente desses contatos em eventos e coisas do tipo. Mas eu acho que isso é algo muito importante. E agora só para dar uma resumida sobre a minha formação em História, que de certa forma é a minha graduação oficial. Na História, como eu falei, logo no primeiro ano eu tive interesse por Arqueologia. Então eu procurei, dentro da História, também estar lidando com a temática do patrimônio arqueológico. Então o meu TCC, que dentro da universidade que eu fiz poderia ser feito em dupla, eu fiz em parceria também com um estudante que cursava História lá e fazia também a graduação em Arqueologia na UFIS. E a gente trabalhou com uma pesquisa em Arqueologia Histórica, no entorno de uma igreja do século XVIII, lá no interior do Segipto, em Riachuelo, que é a igreja Nossa Senhora do Engenho Penha. Então a gente tentou fazer uma análise da materialidade desse antigo engenho a partir de uma perspectiva arqueológica. E meio que isso direcionou muito do que eu venho atuando nos últimos anos, porque fui na linha da Arqueologia Histórica, que ainda é uma área que eu desenvolvo maior parte das minhas pesquisas. Só que, por conta das oportunidades que me foram dadas dentro da graduação em Arqueologia, eu acabei também me especializando em Arqueologia Subaquática, ou Arqueologia Marítima. E essa formação, hoje, ela é o que eu realmente sigo. Apesar de lidar com temáticas humanas em períodos históricos, mas boa parte do desenvolvimento das minhas análises teóricas e metodológicas também, elas partem nessa premissa das Arqueologias Molhadas, de ambientes aquáticos, ou subaquáticos, ou Arqueologia Marítima. Enfim, tem diferentes nomenclaturas aí, conceitos. Mas foi mais ou menos isso. E dentro da graduação, eu comecei a ter esse contato de, ah, existe uma arqueologia comercial, existe uma arqueologia preventiva, de contrato e tal. E assim que eu comecei a desenvolver o meu mestrado, já começaram a surgir algumas oportunidades nesse sentido, de poder também desenvolver trabalhos com licenciamento ambiental. E foi a partir dessas primeiras experiências que ocorreram ainda no mestrado, foi que eu comecei a pensar em criar a minha própria empresa, poder fazer as minhas próprias pesquisas, e é o que eu faço até hoje, com a Contextos e tal. Eu tento usar esse campo do licenciamento ambiental para pensar no desenvolvimento de pesquisas que eu gostaria de fazer também dentro da universidade. Às vezes a gente não consegue fazer porque não tem um recurso, não tem investimento. É mais ou menos isso. E você, Dani, me fale um pouco sobre a sua formação em arqueologia. Então, eu sempre quis fazer graduação em arqueologia para ter uma noção ampla, até porque eu não sabia se eu ia querer me especializar em alguma área, eu só sabia que eu queria ser arqueóloga. E eu sou de Jataí, no sudoeste de Goiás, que fica entre dois grandes polos arqueológicos do Brasil, que são Serranópolis e Palestina de Goiás, duas cidades que têm muitos sítios arqueológicos, sítios antigos, desde 11 mil anos, muitos abrigos, pintura rupestre, material lítico e tal. Lugares maravilhosos, né? É, que inclusive o Juca estudou bastante, né? Então, eu cresci com os meus pais me levando para visitar esses sítios desde pré-adolescente, assim, em alguns lugares tem pousada, estrutura, né, para ficar. E daí surgiu essa vontade de eu me tornar arqueóloga e eu não conhecia ninguém que era arqueólogo. O curso mais próximo era em Goiânia, na PUC, Goiás. Mas quando eu terminei o ensino médio, a gente não tinha grana logo de cara para eu ir para Goiânia fazer faculdade. Eu até fui em um congresso, na PUC, onde eu conheci o Juca e ele que me apresentou o curso e ele era meu principal apoio, né? É, até hoje, desde essa época, era o contato que eu tinha. É, isso aí. Ele sempre foi o contato que eu tinha na arqueologia, né? Ele sempre foi aberto, divulgador e, assim, de ajudar as pessoas. E isso foi importante para eu saber que era a graduação que eu queria fazer e que lá na PUC Goiás era onde poderia ser muito bom. Não tinha como eu ir, né? E aqui na minha cidade só tinha História, que era o curso mais afim, que também era um outro curso que eu gostava muito, gostaria de fazer. É na UFG, hoje é UFJ. Então, eu decidi que eu ia fazer História e ir tentando Bolsa na PUC. E se eu não conseguisse Bolsa, eu ia terminar a História e depois fazer um mestrado em Arqueologia depois. E aí, eu comecei a fazer História. Eu amei o curso, as leituras, as discussões, me engrandeceram muito como acadêmica, como pessoa. É um curso muito bom. Mas ali dentro do curso de História, diferente do Felipe, era difícil eu ter contato com Arqueologia, né? Não tinha projetos, não tinha empresas de Arqueologia na cidade para eu estagiar. No curso de História, eu até cheguei a fazer um intercâmbio com Bolsa do Santander para Granada, na Espanha. E lá, eu estudei Arqueologia, só que Europeia. E eu queria Brasileira. Então, quando eu voltei desse intercâmbio, eu voltei bem decidida mesmo. Então, eu ficava fazendo História, só que tentando Bolsa na PUC, loucamente. E aí, eu consegui. Aí, eu consegui uma Bolsa de 50% do vestibular social deles. E o resto, eu financei pelo FIES. E eu também consegui moradia grátis na Casa do Estudante. E foi uma vivência incrível, tanto problemática, quanto enriquecedora. Sempre, né? Casa do Estudante. Mas é muito bom, né? Se não tivesse esse apoio, talvez não teria como eu ter feito. E aí, eu abandonei a história, assim, faltando pouco mais de um ano para terminar, sabe? E aí, até foi um conflito, né? Pensei, poxa, será que eu vou agora que eu ganhei a Bolsa, ganhei tudo, eu termino História? Mas eu desisti da História. E a graduação em Arqueologia foi fantástica, assim. Eu não arrependo de ter ido quanto antes, porque eu estava naquela fissura, aquela agonia para fazer logo, né? E os professores da PUC, assim, foram muito bons, os laboratórios. Eu me senti muito acolhida lá no curso. Eu participei de vários projetos, escavações. E eu pude aprender um pouco de várias análises de materiais arqueológicos. Eu gostava de tudo, assim. E eu gostava muito de tecnologia cerâmica, elítica. E no TCC, eu fiz análise cerâmica de um sítio chamado Lago Rico, que fica aqui em Goiás, na região do Rio Araguaia. E é um sítio de cerâmica Uru. E eu aprendi muito nesse projeto, com os professores José Clé Silva, Júlio Rubim. E aí, início da cerâmica, eu comecei a ler sobre função desses vasilhames, o que significa esses vasilhames, o que a galera cozinhava com isso, para que eles serviam. Eu estava lendo a bibliografia de microvestígio, de resíduo, de artefato. E eu fui para o MAI, na USP, fazer um estágio. Isso durante a graduação em arqueologia. E aí, eu fiz um estágio com o professor Astor Foraújo, com a ajuda do Juca, de novo, valeu, um sítio ali na região de Lagoa Santa e Minas Gerais. E aí, eu fui orientada pela professora Jimena Villagran, o sítio coordenado pelo professor André Strauss. E a pessoa que me orientou muito nessa parte da biologia, que eu não sabia até então, porque imagina, para estudar microvestígio de planta, fitólito, amido, você tem que ter esse conhecimento da biologia. E aí, foi a hora da pessoa formada em arqueologia sair de dentro da arqueologia e ir para as outras áreas. E aí, foi o caminho inverso. E aí, a professora Célia Boiadian, que ela é formada em biologia, estuda microvestígios na arqueologia, em resíduos de dentes e tal. E aí, ela me orientou nisso e foi muito bom. E eu pretendo continuar agora, acabei de começar o doutorado e pretendo aprofundar nisso de microvestígios em líticos, em sítios aqui do Brasil Central. E é isso que eu gosto de fazer. E, nesse meio tempo de mestrado para o doutorado, eu trabalhei também com licenciamento ambiental e tanto escavação de sítio, quanto análise de material arqueológico em laboratório. e estou muito feliz com o caminho que eu trilhei, de ter passado pela história, de ter ido depois para a graduação. Eu acho que eu não perdi tempo em nenhum momento, eu acho que eu só agreguei, sabe? Bom, agora que todo mundo fala um pouquinho da sua formação, como é que trilhou essa carreira dentro da arqueologia, a minha história difere um pouco da de vocês porque eu não fiz outra graduação. Eu comecei já, né, roots na arqueologia. Tive essa oportunidade, ainda bem, quando eu fui começar a me interessar pelo assunto, na verdade, me interessava por duas outras coisas, né, me interessava primeiro por astronomia e pela pré-história e evolução humana, né, mas astronauta eu não virei, obviamente, continuo aqui no planeta Terra. Aí, então eu falei, vou estudar, vou viajar no tempo porque é melhor do que viajar por espaço. Então, resolvi fazer a graduação em arqueologia. Na época que eu fui procurar, ainda não tinha muita graduação em arqueologia, foi lá no início ainda, porque a primeira graduação, ela surgiu em 2005, que foi na Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco, no campus de São Raimundo Nonato, que é uma cidade bem pequenininha lá no interior do Piauí, que é lá onde o Vitor foi, né, Vitor? E lá foi a primeira graduação em arqueologia. Na época, eu morava no interior do Mato Grosso e a distância era longe ainda para ir numa cidadezinha do interior que as coisas lá é meio difícil de chegar. ah, na época a gente mal tinha uma internet boa para se comunicar, então você imagina, né, o desespero dos pais, né, com o filho único longe. E tinha uma segunda graduação que tinha aberto um ano depois na Universidade Católica de Goiás, que na época nem se chamava PUC ainda, não era pontifício a Universidade Católica de Goiás ainda. E era uma universidade privada, mas era mais, bem mais próxima, era em Goiânia, bem mais próxima do Mato Grosso, e não era, assim, apesar de ser privado, não era aquela faculdade cara igual quiser fazer medicina que você tem que pagar três mil e tantos por mês, não era o curso mais barato, acho que a gente só perdia para filosofia na questão de ser um curso barato. E foi lá que eu consegui, então, fazer a graduação em Arqueologia. Não tive experiência em outros cursos de graduação, História, Antropologia, Biologia. A princípio, isso não foi um problema, já porque, né, eu queria realmente fazer Arqueologia. Depois eu acabei fazendo mestrado em Arqueologia no Museu de Arqueologia e Atinologia da USP. O doutorado eu fiz depois no Museu Nacional, onde o Vitor está agora, também em Arqueologia, e com parte desse doutorado na Universidade de Exeter na Inglaterra. E eu fui para lá não foi nem porque eu senti falta de uma formação complementar em História, Antropologia e Biologia, não, era por falta de profissionais de áreas específicas dentro da Arqueologia que a gente não tinha no Brasil, eu tive que ir para lá. Então, assim, nesse sentido, não me faltou, eu tive essa oportunidade, ainda bem de sempre ter essa formação em Arqueologia, mas nem em tudo, são flores mesmo para quem se forma diretamente em Arqueologia. E um dos maiores problemas que a gente tem, ainda hoje, por exemplo, um dos meus grandes interesses, hoje eu trabalho com indústrias líticas, indústrias de pedra lascada. Mas lá no comecinho da graduação eu também tinha interesse na Antropologia Biológica, que é a área do Vitor. E qual que era o problema disso? Vitor, quantas pessoas são hoje professores especialistas em Antropologia Biológica? Caramba, aqui no Brasil? Exatamente. Conheço, sei lá, uns de cabeça, uns cinco, seis, de cabeça, deve ter pouco mais, mas não chega a um número muito grande. Então, assim, é um número muito pequeno. Lá na PUC de Goiás, onde a gente estudava, não tinha nenhum profissional especializado em alguma área biológica da Arqueologia, como a Bioantropologia ou como a Zoo Arqueologia, por exemplo. Então, todo mundo que queria procurar isso daí para a sua carreira, a gente tinha que buscar fora. Hoje eu estou fazendo pós-doutorado no Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos e eu só comecei o contato com esse laboratório lá na graduação, porque eu vinha fazer estágio em São Paulo para poder ter um pouco dessa área, porque a gente não tinha. Finalmente, hoje a gente tem essas formações em Arqueologia, onde a gente aprende de diversas áreas, mas ainda falta muito especialista em diversas áreas da Arqueologia. inclusive na minha área, que é sobre Indústria Eslítica, a gente tem um pessoal por aí, mas ainda é muito pouco. A gente precisa de mais pesquisa e principalmente a gente precisa de mais pesquisadores. Realmente, eu também falo, reforço isso, corroboro com vocês, porque a minha área mesmo também são poucos os cursos, tanto de graduação como pós-graduação, que tem profissionais ou disciplinas que lidam, por exemplo, com Arqueologia Marítima, Arqueologia de Américos Aquáticos. Acho que eu conheço três pessoas que trabalham com Arqueologia Subaquática no Brasil. Hoje, dentro de formações, basicamente, é a Universidade Federal de Segipte, a Universidade Federal de Pernambuco, com o Carlos Rios, Piauí, com o Flávio Calipo e basicamente só. Três universidades, cada um com um profissional apenas. Menos a Federal de Segipte, que hoje a gente tem lá Leandro Duran, Gilson Rambelli e Paulo Bava de Camargo, além de outros professores que flertam também com isso, como a Daniela Clóquia, que flerta com essa questão da Arqueologia Costeira também. Mas isso é um ponto que você colocou muito importante, só para a gente poder fazer uma conclusão e amarrar todos os relatos aqui desse podcast feito por nós participantes, é que o que realmente falta hoje é, eu acho, uma grade comum. A gente tem, em relação a 2001, quando saiu a matéria lá na Super Interessante, que só tinha a Estácio de Sá enquanto graduação, hoje a gente tem várias graduações aí espalhadas, igualmente também temos diversos cursos de pós-graduação, mas muitas vezes esses cursos eles estão uns dos outros em relação às suas grades, então acaba que a gente muitas vezes tem que também, enquanto fator de escolha, pensar qual é a minha área de especialidade, então realmente isso é um problema. igualmente também a gente vê a necessidade de disciplinas que são fundamentais hoje para a prática profissional em arqueologia e que há uma carência em quase todos os cursos de graduação e pós-graduação, como por exemplo licenciamento ambiental, arqueologia de contrato, a gente não vê disciplinas específicas sobre isso, se tiver em algum curso é uma raridade, igualmente disciplinas de conservação e restauro, que hoje em dia é cada vez mais solicitado esse tipo de conhecimento, principalmente no campo do licenciamento ambiental e nas últimas normativas técnicas vem reforçando essa necessidade. Na minha área, arqueologia subaquática, como falei, a gente tem três cursos, sendo que com pós-graduação a gente só tem basicamente a da Federal de Segipto, com mestrado e doutorado, que tem disciplinas e linha de pesquisa em arqueologia de ambientes aquáticos, então a gente tem uma carência muito grande e eu acho que ainda há muito caminho a ser trilhado no sentido de muitos estados que há uma carência dessas formações, muitas cidades, capitais que não tem, mas de qualquer forma eu acho que pensando no tema do podcast de hoje, a gente chega num consenso de que pelo menos existem dois perfis básicos na formação em arqueologia no Brasil, que são? graduação e pós-graduação, então nesse sentido é que a gente volta lá pro início pra falar do Juca no sentido da legislação, hoje a lei federal que regulamenta a profissão de arqueólogo e a lei federal 13.653 de 18 de abril de 2018 ele se baseia nesses perfis aí, então hoje pra responder o questionamento que a gente faz no início como se tornar arqueólogo ou arqueóloga no Brasil eu acho que esses são os dois caminhos ainda a serem seguidos, no entanto a gente tem mais opções e no sentido profissional como vocês puderam observar nesse podcast de hoje a gente viu aí também profissionais que conseguem atuar profissionalmente tanto no campo de pesquisa acadêmico como também no campo do licenciamento ambiental eu acho que foi no primeiro podcast Juca que a gente falou também um pouco disso sim, sim a gente falou sobre arqueologia então é isso a gente tem hoje uma variedade de caminhos também profissionais no sentido de como vou ganhar dinheiro com arqueologia como vou pagar meus boletos é a maior pergunta que todo mundo me faz dá pra sobreviver não se preocupe dá pra sobreviver a gente responde isso porque vira e mexe a gente recebe em nossas redes sociais essa pergunta quanto ganha um arqueólogo direto então Felipe você comentou aí um pouquinho dessa falta de energia sagrada em comum nas graduações em arqueologia e que a pessoa precisa pensar onde que ela quer fazer o curso pra saber a sua especialização isso não deveria nem acontecer porque a nossa escolha da nossa especialização devia acontecer só na pós-graduação o papel da graduação seja de qual área for é aprender o básico de básico de tudo aquilo daquela área da ciência enfim isso acho que é o que a gente tem que pensar pra um futuro espero que próximo que as graduações conversem mais sobre o que é o mínimo que tem que ter eu acabei de ver que acabou de sair um novo curso de graduação não vou ficar falando o nome mas eu dei uma olhada na grade desse novo curso e assim tem quatro disciplinas de teoria antropológica e só uma de arqueologia então você pensa no problema que é a normatização dessas grades mas isso é realmente muito importante porque apesar da gente ter que entrar com essa cabeça não quero ser um especialista em tal área por isso quando a gente está numa graduação mas se a gente não tem uma diversidade dentro dessas graduações isso acaba condicionando a especialistas tomarem sempre o mesmo rumo dentro daquele centro de formação eu vejo pela minha época de graduação em arqueologia que a gente tinha pouquíssimos professores e a maioria desses professores eram da bioarqueologia então todo mundo queria ser bioarqueólogo quando começaram a surgir outros profissionais com outras especialidades foi que a coisa começou a diversificar um pouco mais Victor, você quer comentar mais alguma coisa? não, acho que vocês já meio que falaram basicamente tudo outra coisa também que acho que é legal só uma coisa que eu quero reforçar vocês já disseram anteriormente é que como a diversidade das equipes de professores nas universidades de arqueologia principalmente pós-graduação também ela não é tão grande é legal ter uma noção também de por exemplo eu gostaria de ir para a área da arqueologia subaquática eu vou para a indústria lítica vou trabalhar com bioarqueologia procurar se tem alguns professores que trabalham com isso naquela universidade para já dar também um encaminhamento isso facilita um pouco sim aliás, esse é o papel da pós-graduação justamente buscar essas especializações não é algo que a gente devia fazer já na graduação é, realmente a graduação tem que ser alguma coisa bem generalista de apresentação da base das sub-áreas da arqueologia que a arqueologia é uma disciplina enorme e dali você ter a possibilidade de ir para onde você quiser mas infelizmente atualmente a realidade não é essa deveria ser e como você colocou o Victor mais cedo aí no podcast você buscou por exemplo na sua pós-graduação pegar disciplinas que lidavam com outras temáticas para poder suprir uma carência por não ter feito uma graduação em arqueologia então hoje tendo esse outro caminho de formação que é a pós-graduação acaba também tendo uma necessidade que nos cursos de pós-graduação a gente tenha também essa diversidade para suprir essas necessidades porque no final sai todo mundo arqueólogo acaba que a gente por mais que saiba que o objetivo de uma graduação e uma pós-graduação sejam diferentes acaba que dentro dessa necessidade que a gente existe hoje de colocar profissionais no mercado de trabalho a gente tem que tentar dar uma nivelada justamente ampliando a oferta de disciplinas e diferentes áreas não só também de disciplinas que não seja da área mas por exemplo quando você vai para uma escavação quando tem a oportunidade e tal a equipe é geralmente bem diversa então se você tiver a possibilidade de conversar com alguém ou se interessar mais aprender um pouco sobre uma especificação que não seja sua também é uma forma de enriquecer um pouco o conhecimento não é o ideal no total mas é uma oportunidade e acho que tem que ser aproveitado a se aparecer não sei se vocês concordam com isso sim, sim e pegando o carona nisso que você está falando Vitor para o pessoal que está escutando e está sondando que acho que esse episódio é mais para a galera que está querendo fazer o curso está interessado não sei pelo menos na minha época 10 anos atrás até menos que isso você não conhecia nenhum arqueólogo você editava no Facebook arqueologia ou arqueólogo não parecia nada e a gente está aqui a gente está disponível para ajudar vocês que estão escutando a gente tem Instagram tem Facebook tem site está lá e-mail está tudo então pode entrar em contato fazer perguntas o pessoal já faz isso mas assim a gente está aberto no meu caso eu tive o Juca que era a única pessoa que eu conhecia que fazia arqueologia uma pessoa mais acessível e agora vocês têm um monte de gente sabe aproveita a gente façam perguntas e a gente está aberto para mandar áudio o que seja e nisso que o Victor está falando de participar de projetos buscar escavação existem muitos projetos também não muitos mas assim tem projeto para adolescente participar de visita em museu visita aos laboratórios visita às universidades é realizadas pelos núcleos de arqueologia então talvez ficar de olho no Instagram desses laboratórios ficar de olho nas atividades para que vocês possam participar e para a galera dos outros cursos também às vezes a pessoa está fazendo engenharia civil e está interessada em arqueologia tomara espero mas não porque ela quer ser arqueóloga mas porque ela quer aprender mais então assim tem coisas acontecendo vocês ficarem de olho nas redes aí vocês ficam sabendo e participam tem inclusive cursos que são abertos para todos não são só para pessoas que querem ser formadas em arqueologia tem uma coisa só a mais como você falou né Dani tem muita gente que está ouvindo a gente porque tem esse interesse na formação em arqueologia mas também deve ter gente que pode não ter entendido muito bem o pessoal que se formou em história o que estudou a história igual o Felipe igual a Dani tendo concluído o curso de história e talvez não tenha entendido exatamente que a gente está tratando de áreas de estudo bem diferentes tem que lembrar então arqueologia não é história arqueologia não é antropologia como também muita gente costuma confundir arqueologia muito menos é paleontologia paleontologia estuda lá os animais antigos as plantas antigas fósseis dinossauros não é com a gente não tem nem como a gente comparar a nossa graduação em arqueologia com a de paleontologia porque infelizmente nem existe a graduação de paleontologia no Brasil biologia eu nem preciso falar porque acho que ninguém jamais confundiu biologia com arqueologia mas a confusão com história e arqueologia sempre acontece assim como antropologia mas se a gente comparar a grade dos cursos de arqueologia com a grade dos cursos de história e antropologia vocês vão perceber que são áreas muito distintas de formação não são as mesmas disciplinas são coisas bem diferentes e por fim para encerrar eu acho que a gente pode encerrar aqui esse papo sobre a formação é sempre importante lembrar que arqueólogos não trabalham sozinhos arqueologia é uma ciência que ela é interdisciplinar ela é multidisciplinar constantemente a gente precisa conversar com pesquisadores de outras áreas assim como eles procuram ou deveriam buscar a gente para falar da história da humanidade de como nós evoluímos seja em aspectos culturais ou biológicos ao longo do tempo desde milhões de anos atrás Descoberta da Vez Nas nossas descobertas recentes de hoje falaremos sobre uma matéria que saiu no Arqueologia e Pré-História hoje falaremos sobre a matéria que é baseada no artigo que foi publicado recentemente pela Gabriela Migantes junto com a doutora Mercedes Okumura sobre ossos e chifres de veados que eram usados para a fabricação de artefatos pelos primeiros humanos no Brasil você pode falar um pouco mais sobre isso aí Dani para a gente? As pesquisadoras são do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biasciências da USP e na pesquisa delas elas perceberam que veados de distintas espécies eram a principal fonte de matéria-prima no caso os ossos também chifre na confecção dessas ferramentas ósseas então tinha ferramentas feitas com o material desses animais e a Gabi é aluna de doutorado em arqueologia do Museu Nacional e ela também é membra do site Arqueologia para História e esse estudo ele foi conduzido em três sítios arqueológicos ocupados entre 13 mil e 8 mil anos atrás em Minas Gerais no Paraná e no Rio Grande do Sul e dentre os artefatos identificados nesses sítios elas acharam também pontas de flecha e furadores feitos em ossos e chifres lascadores pressores ponteiros e eles eram utilizados na produção de ferramentas de pedra lascada então esses artefatos eram usados na produção de outras ferramentas e também espátulas feitas em ossos cuja utilização ainda não é clara ainda a pesquisa continua e as autoras elas chamam a atenção para o fato de que tem diferenças nos tipos de artefatos que aparecem em cada sítio e também tem diferenças no mesmo tipo de artefato em regiões diferentes por exemplo os pressores eles só foram encontrados em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul enquanto que tem espátulas em Minas Gerais só e no Paraná por outro lado essas espátulas de Minas e do Paraná elas são morfologicamente distintas elas tem a forma diferente e essas diferenças elas apontam para a hipótese de que essas regiões eram habitadas por grupos culturais distintos de caçadores então essa pesquisa aí legal e aí tem a matéria no site mas elas tem o artigo também que está lá o link no site é o artigo que ele está publicado na Latin American Antiquity que não é qualquer revistinha não é muita muito prestígio muito prestígio ô Vitor você que está mais inteirado sobre as questões ósseas mesmo que não seja de animais o que você pode falar da gente por que é importante em um estudo desse eu cheguei a ler o artigo ainda há pouco antes de começar aqui a gravação e uma coisa importante que a própria Gabi é como ela chama atenção é que geralmente quando a gente fala de ossos de animais os estudos realizados são basicamente para tentar entender a dieta humana toda focada nisso a maior parte e também com os autobus estáveis para saber migração e coisas do tipo e aí elas vêm falando que ossos e remanescentes de animais servem também para entender como a variação cultural das populações por causa do tipo de ferramenta quais ferramentas estão sendo confeccionadas qual parte dos animais está sendo aproveitada você vai conseguir entender um pouco melhor também os estilos de confecção de cada grupo desse que é um pouco mais a sua área mesmo sendo a parte de lítico então assim você tem uma aplicação muito mais abrangente um potencial de informação muito maior eu acho que isso aí é um dos pontos principais desse trabalho dela em relação aos ossos eu posso fazer mais um comentário rapidinho pode um pouco da questão de osso mas que eu achei muito legal ela criou protocolos de padronização para análise classificação catalogação do material sim porque não tem nenhum não tem não existe não tem uma área exatamente você tem uma área que ela não é tão nova assim dentro da arqueologia brasileira vamos dizer assim que a arqueologia brasileira é um pouco recente você tem um material extenso você tem trabalho sendo feito mas você tem nada padronizado então ela padronizou isso facilita a metodologia que vai aplicar vai facilitar comparar com os estudos replicar os estudos a metodologia para ver se realmente é mais adequada se é uma coisa que está valendo vai ajudar a fazer análise estatísticas a tudo que você imaginar então assim isso foi bem importante o trabalho dela que foge um pouco a questão de de osso de chifre que foi ferramenta ou não é uma questão mais técnica mas é tão importante quanto essa parte entendeu o Victor já está pensando em pegar esse protocolo para utilizar olha rapaz tudo assim tem jeito a gente tem que aproveitar exatamente é um trabalho de contribuição mas então Victor você tocou agora num assunto que você falou não é um estudo que é tão recente um tipo de estudo que não é tão recente ele já existe há muito tempo mas mesmo assim ela criou esse protocolo agora você sabe porque que foi necessário criar um protocolo para análise disso apesar de fazer tempo que as pessoas estudam esse tipo de artefato o número de estudos que tem é baixíssimo poucas pessoas estudam os artefatos ósseos claro que um dos motivos disso é que não se preserva tão bem como por exemplo as ferramentas de pedra lascada que são a minha especialidade então eu estou farto porque pedra praticamente não desaparece assim de repente mas osso o artefato feito de osso ele desaparece então isso é um dos motivos e outro é que mesmo que quando tem esses artefatos a maioria dos estudos não são muito voltados a eles esse tipo de artefato ósseo em Sambaqui você pode falar acho que um pouquinho melhor né porque você trabalhou com Sambaqui e o pessoal estuda mais os artefatos porque eles estão ali estão bem mais preservados mas também tem essa questão que aparentemente o pessoal estuda só os artefatos quando eles estão mais relacionados ao contexto funerário e não os artefatos em geral para tentar entender uma diversidade cultural desses artefatos Dani? Eu tenho comentários sobre os comentários de vocês dois para a galera perceber o tanto que na arqueologia ainda tem coisa para se fazer é às vezes o pessoal fica pensando poxa mas aí tem que ficar escavando e aí a gente vai esgotar o sítio tem tanto sítio no Brasil assim para escavar galera tem muito material para analisar nos laboratórios nos acervos tem muito sítio também tem muito projeto escavando projeto acadêmico projeto de licenciamento que está recolhendo material todo mês e jogando nos laboratórios e tem pouca gente para analisar então tem muita coisa para fazer mesmo tem esse material ósseo aí tem material lístico tem de tudo tem muita coisa não precisa preocupar com isso não tenho demais tem curador por aí que está implorando para os arqueólogos irem lá analisar o material então é isso gente eu acho que só para a gente encerrar aqui a nossa discussão sobre a descoberta recente eu acho que o o artigo da Gabriela Mingatos e da Mercedes Okumura é mais uma pesquisa que vem a preencher essas lacunas que existem na história principalmente para períodos recuados da ocupação humana em território brasileiro então é mais uma pesquisa que vale a gente estar citando aqui no podcast e principalmente trazendo aí essa contribuição de pesquisadoras que estão próximas principalmente a Gabi que faz parte da equipe do Arqueologia e Pré-História e vem ajudando a gente também aqui no podcast então é isso vamos para nossas notícias no mínimo curiosas notícias no mínimo curiosas nas notícias curiosas de hoje a gente vai falar sobre uma pesquisa da múmia de Rotter Franz que é uma múmia que foi encontrada no início do século passado 1900 mas que recentemente começou a trazer novos resultados e um novo olhar sobre o que de fato pode ter causado a sua morte então a gente vai trazer aqui essa matéria que foi publicada em vários veículos internacionais e nacionais mas a gente vai trazer aqui como ela foi publicada na Aventuras na História e eles colocam o título como Rotter Franz é impressionante múmia ruiva que teve a causa de sua morte descoberta após 1600 anos chama o detalhe da múmia ruiva e aí fala que ela foi encontrada no pântano de Burtandia na fronteira da não sei se eu pronunciei correto mas na fronteira da Alemanha com a Holanda em 1900 e essa múmia ela foi intensamente estudada nos últimos 120 anos só que nos últimos anos aí ela começou a ser estudada dentro de uma perspectiva mais bioarqueológica e alguns resultados começaram a ser levantados e questionados principalmente o fato dessa múmia seja uma pessoa com ótimo condicionamento físico que fazia parte das cavalarias das legiões romanas e que provavelmente não morreu assim por questões naturais ou por uma questão patológica mais específica mas por latrocínio caraca os caras demoraram 1600 anos para descobrir o motivo da morte cara a pessoa não pode mais acionar o seguro tá vendo mas essa múmia eu acho que ela é interessante esse fato de você pensar que nem os romanos há 1600 anos estavam seguros contra um assalto hein Vitor fala pra gente o que é mais perigoso Roma 1600 anos atrás ou Rio de Janeiro hoje Rio de Janeiro com a mosqueta de duas pessoas nela agora a gente sabe que a fronteira Alemanha e Holanda também o bicho pegava era tenso era quase a linha vermelha quando você estudar arqueologia você vê que nada muda debaixo do sol agora eu quero saber o porquê que o destaque né dela ser ruiva o destaque da manchete múmia porque tá na moda ruivo Juca tá na moda ruivo atingir meu cabelo de ruivo porque tá na moda chama tensão também né você pegava assim a múmia qual cor do cabelo da múmia conseguiu saber a cor do cabelo da múmia tanto tempo ali coisa meio curiosa mas quando você olha a foto da múmia os cabelos ruivos se destacam demais é uma peruca tão bonita que você não consegue não pensar essa múmia é ruiva mas então não é tafonomia hein tá vendo a notícia aqui tá falando que pode ter mudado um pouco por questões trafonômicas mas eles analisaram os fios conseguiu ver parte do genoma aqui ó além da datação foi possível chegar à conclusão de cadáver de uma mente possuía cabelos loiros eu não sei se foi só olhando né mas talvez tentaram pegar uma coisa de DNA se possível acho bem difícil ah é mais capaz né a pessoa quando tem uma descoberta assim que vai render bafafá eles fazem todo tipo de análise né pois é agora assim só visualmente não dá pra confiar não porque tafonomia engana ilegal agora piadas à parte do cabelo ruivo de demorar tanto tempo pra descobrir o crime né o que é interessante aí eu acho e acho que o Vitor pode falar um pouquinho melhor pra gente disso são duas coisas a identificação de que foi um crime por um trabalho feito pela bioantropologia e a preservação do indivíduo porque não é uma múmia tipo essas do Egito Antigo que as pessoas eram mumificadas intencionalmente ela é uma múmia natural e ela foi encontrada assim preservada porque ela tava num pântano não é isso? isso na múmia você tem alguns condicionantes você tem múmias que são preservadas em gelo existem múmias que são preservadas naturalmente em ambiente extremamente seco por exemplo múmias do deserto Atacama e no gelo a gente tem o Otse né isso o Otse e você tem essa questão em área pantanosa porque não tem oxigênio ali é uma área no pântano não é aquela água pantanosa você não ter oxigênio é um ambiente ácido e ele preserva o corpo bem porque não é qualquer ser vivo o que vai fazer a decomposição ali que consegue sobreviver nessas condições e vai ter uma atividade muito intensa bactéria fungo atividade é muito menor você tem um ou outro mas não é como se fosse um sepultamento em terra e coisas do tipo então são condições muito específicas para ocorrer a mumificação natural é mais comum ter em pântano mesmo assim não só a mumia é construções casas de madeira é ambiente úmido ele sempre é mais favorável a preservação de matéria orgânica tanto que para a arqueologia subaquática isso dá muito pano para a manga porque a gente raramente encontra em terra coisas que a gente encontra embaixo d'água como por exemplo tecidos todos os sistemas de cabos náuticos que muitas vezes eram feitos de canhamo e coisas do tipo embaixo d'água a gente consegue encontrar com uma maior facilidade mas voltando sobre essa questão do latrocínio segundo a matéria fala que por muito tempo a teoria mais plausível é de que ela teria sido um sacrifício humano porque ela tem cortes profundos na sua garganta que permaneceram visíveis nos tecidos moles mumificados além de uma clavícula quebrada e um machucado no braço que acredita então ser um aflechado ou golpe com lança porém o fato da múmia estar deitada e estar sem os seus bens materiais nem as roupas que vestia eles acreditam que realmente pode ter sido um atrocínio e hoje é a teoria que eles estão acreditando mais uma múmia que está com tudo isso é meio assim você está olhando esse monte de ferimento na múmia a primeira coisa que vem na tua cabeça é um ritual e não que alguém espancou a pessoa mas ritual é o coringa da arqueologia sim isso é uma coisa que eu sempre falo quando a gente vai no médico e o médico não quer falar pra gente que ele não sabe que a gente tem ele fala assim virose pro arqueólogo se ele não sabe exatamente o que é que ele está vendo o que ele vai falar pra você outra coisa legal também que dá pra ver nessa notícia aqui não sei se vocês atentaram é que está também dando uma estimativa aqui de idade que ela teria mais ou menos 30 anos de idade o homem fala como raios a gente consegue identificar isso olhando essa múmia preservou o RG né Vitor exatamente como é que eu não pensei nisso uma das possibilidades de chegar nessa estimativa eu não sei se foi por assim que fizeram mas uma das possibilidades é através da antropologia biológica também vendo algumas características que tem no osso que dão a entender se é homem se é mulher e a faixa etária mais ou menos a categoria etária mais ampla são características que estão presentes na pelve por exemplo ali se consegue ter uma noção de homem ou mulher e para a idade geralmente você tem a síntese pública que cola uma parte da bacia com a outra além dessa parte da bacia você tem o crânio que ajuda um pouco a arcada dentária é um auxílio e o próprio fusão dos ossos longos se for um indivíduo mais jovem assim os ossos não estão todos formados cada osso ele termina de ser formado em alguns intervalos de idade que são até curtos dependendo de como tiver os ossos no corpo da pessoa esse osso aqui está fechado aquele osso não formou tanto você tem um intervalo para estimar a idade para indivíduos mais jovens mas para adultos realmente a gente usa mais a parte do crânio principalmente as suturas cranianas o pessoal que está ouvindo por exemplo quando nasce um bebê todo mundo fala cuidado com a molheira cuidado com a molheira é porque ali é cartilagem as suturas cranianas vão fechando com o tempo e a molheira é quando as suturas não estão fechadas ainda que na parte da cabeça em cima a gente tem isso aí não a molheira em cima mas as suturas elas vão fechando conforme a idade vai avançando e aí dá para ter uma noção de idade também na pessoa no caso aí da múmia como não dá para ver diretamente os ossos então pelo que você falou o mais provável teria sido a arcada dentária que eles deram uma olhada é ali você vai ter um estimativo ali provavelmente de relação a erupção dentária a desgaste ver a idade desgaste dentária é um pouco complicado você tem que conhecer muito bem a população que você está trabalhando mas é um indício você fala essa múmia aqui tem pelo menos tantos anos e aí você vai cruzando os dados que você conseguiu com todas as análises do corpo mas é interessante então chegamos no final do nosso podcast de hoje e vamos começar agora dando os recados finais eu chamo o Vitor e a Dani a primeira participação deles aqui no nosso Arqueologia Noir Vitor gostaria primeiro de agradecê-lo por participar do nosso podcast eu queria que você fizesse sua autopropaganda aí deixe suas redes sociais e algumas recomendações que você acha interessante eu agradeço por estar aqui foi uma honra realmente fiquei muito feliz de ter sido convidado poder falar um pouco da minha experiência poder ajudar o pessoal que está querendo entrar na arqueologia nas diversas áreas nas áreas da arqueologia então fiquei realmente muito feliz e para entrar em contato comigo tem o Twitter minha arroba é v underline guida e o Instagram que é victor.guida são as redes que eu uso assim e eu uso mais o Twitter quem quiser falar pelo Twitter eu respondo muito mais rápido gostaria de dar algumas recomendações de material se alguém quiser receber mais sobre as coisas da bioarqueologia ou da biologia que tem a ver com arqueologia uma delas é um livro que trata de evolução esse livro explica muito bem sobre a teoria da evolução as evidências abrange de uma forma bem completinha e introdutória de uma linguagem bem fácil que é o maior espetáculo da terra as evidências de evolução do Richard Dawkins ele é um divulgador científico da biologia bem famoso principalmente na área de evolução e assim quem trabalha com arqueologia e vai para a área da bioarqueologia é bom ter um conhecimento básico de evolução e como funciona para quem vai trabalhar com evolução humana em outras questões também é importante saber isso e uma outra recomendação é um curso online gratuito para quem se interessar em bioarqueologia curso do Coursera chamado Osteo Arqueology The Truth in Our Bones que é da Universidade de Leiden ele é em inglês mas tem legendas em inglês e espanhol e dá para baixar as legendas a transcrição e procurar a tradução no Google assim ele dá para ter um acesso legal e ele explica de uma forma bem introdutória bem fácil assim de linguagem de acesso o que a gente faz de análise osteobiografia que é identificação de idade de sexo o que dá para fazer com os ossos de análise isotópica para saber a dieta para saber onde a pessoa morou nos últimos anos de vida como nasceu patologias que doenças podem se manifestar novos que a gente pode identificar então é um cursinho bem tradutório bem legal é gratuito dá para fazer tranquilamente nessa quarentena então acho que é uma boa valeu Vitor as portas aqui do podcast vão estar sempre abertas para você espero que você participe de outros episódios e agora quero chamar você Dani que faz parte da equipe do Arquilogia para História e com certeza vai também estar aparecendo aí outras vezes pode aí deixar os seus recados e mais uma vez agradeço a sua participação ô beleza imagina Felipe obrigado eu que agradeço Vitor Juca valeu demais então eu no Facebook é Daniela Ortega no Instagram é Arque Ortega e meu e-mail é DanielaOrtega9 arroba hotmail.com sim eu ainda uso hotmail que vergonha e para indicar para vocês no Netflix tem uma série brasileira que chama Guerras do Brasil que não é necessariamente sobre arqueologia mas cada episódio é um pouquinho sobre a história do Brasil e assim para mim tem arqueologia envolvida mas aí precisaria de alguém explicar exatamente como mas eu acho que é muito boa e assim já abre já falando um pouco sobre o período pré-colonial e como que foi esse contato e um pouquinho de história indígena é muito bom é um documentário bem de arqueologia que é bem bonito é a Caverna dos Sonhos Esquecidos que para quem não viu vale a pena ver é muito bem feito é sobre uma caverna cheia de pintura rupestre lá na França que a galera acha e faz um monte de estudos é bacana e tem o filme brasileiro que saiu ano passado da Nied sobre a Nied Guidon lá no Piauí na Serra da Capivara que é uma das nossas grandes arqueólogas brasileiras e eu não consegui achar se está online eu não sei se tem torrente porque é um filme recente mas se tiver exibição na sua cidade enfim e fique de olho assim que estiver disponível online também a gente vai estar divulgando e de leitura acho que para quem está pesquisando sobre arqueologia dá uma olhada em arqueologia da paisagem só digita no Google você vai ver tanto que a arqueologia é ampla porque a arqueologia da paisagem estuda as modificações humanas no ambiente assim na paisagem nas florestas nos rios então você olha para um morro você acha que é um morro mas não é um morro não sabe é um lugar com significado então acho que isso é bem bacana para quem está pesquisando sobre arqueologia para ver o tanto que ela é ampla tanto que ela é sobre as sociedades humanas mesmo sabe então são essas aí minhas dicas valeu obrigada eu mais uma vez como todo podcast divulgo o nosso próprio podcast então vá lá gente a gente está disponível em todas as plataformas ou pelo menos na maioria delas as principais então estamos aí no Spotify Deezer Rádio Público entre outras mas quem quiser saber onde está tudo pode ir lá no Anco que é o agregador de podcast que a gente costuma publicar e distribuir para todas essas plataformas também a gente coloca as coisas lá no YouTube no canal da Contextos Arqueologia então é isso para quem quer me seguir nas redes sociais para estar acompanhando sempre que vai estar saindo material lembre do Instagram da Contextos e agora também tem um Twitter como sempre aviso arroba Arqueopunk que vocês podem também estar sabendo alguma coisa sobre o que a gente está produzindo hoje eu quero recomendar pegando o gancho que a gente tratou aí em alguns momentos sobre bioarqueologia e tal um documentário que está disponível na Netflix que na verdade ele é um episódio de uma série que existe desde os anos 70 chamado Nova que cada episódio trata sobre um assunto diferente e em um desses episódios de 53 minutos se chama First Face of America que é sobre o caso de Naya que são os restos humanos que datam de 13 mil anos que foram encontrados numa caverna lá no Yucatán que é uma caverna mega complexa de ser pesquisada devido o seu risco e profundidade mas esse documentário ele acompanhou desde o momento em que os mergulhadores identificaram esses restos humanos que estavam misturados com restos paleontológicos e eles mostram toda a trajetória até fazer o resgate desse material e os estudos sobre ele então é um documentário bem legal que fala muito sobre arqueologia e sobre principalmente esse lado do trabalho de campo que muitas vezes é um trabalho mega complexo que tem que ser desenvolvido aí com certo cuidado e que acaba preenchendo lacunas aí simplesmente sobre coisas grandes como o povoamento das Américas e como isso mexe com as teorias estão debatidas como as do povoamento e por aí vai então esse é o episódio do Nova que eu recomendo está disponível aí no Netflix por enquanto enquanto a gente está gravando isso aqui está no catálogo se puder assistam se não tem que procurar por outros meios também que vale a pena e você Juca? Bom, quero agradecer a participação de todo mundo nesse podcast que foi incrível acho que foi o mais comprido que a gente já fez até agora vai dar um trabalho para evitar mas vai valer a pena para quem quiser me seguir nas redes sociais é só procurar pela minha arroba JC Moreno de Souza se você não me achou nessa rede social é porque eu provavelmente não estou nela mas com certeza estou no Twitter e no Instagram como recomendação de leitura vou deixar uma recomendação de leitura aqui para vocês hoje aliás, primeiro lembrando que a gente tem o site arqueologiparahistoria.com onde lá a gente tem um texto falando como se tornar arqueólogo no Brasil e também tem um texto sugerindo leituras para aquelas pessoas que querem começar os seus estudos em arqueologia relativo ao tema de hoje e também tem um vídeo no nosso canal onde a gente fala como se tornar arqueólogo e um outro também recomendando algumas leituras mas em nenhum desses textos e desses vídeos a gente fala sobre esse livro que eu vou falar agora porque ele foi publicado só depois que é um livro do professor doutor Astolfo Araújo do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP o livro se chama Por Uma Arqueologia Cética é um livro que eu recomendo muito para aquelas pessoas que já ingressaram na arqueologia e querem entender bem sobre definições do que exatamente é arqueologia porque ela é uma ciência o que é ciência tudo isso vocês vão encontrar nesse livro por uma arqueologia cética e o recado final que eu deixo é que não sei exatamente a data em que esse podcast esse episódio será divulgado mas se a pandemia ainda não passou pelo amor de Deus fica na tua casa e só sai de casa se tiver realmente uma emergência não você fica em casa e é isso gente muito obrigado a todo mundo que participou e muito obrigado também a todo mundo que esteja escutando isso nesse momento esse foi o Arqueologia no Ar e nos encontramos novamente nesses meios aí nessas plataformas até mais e tchau valeu valeu até mais valeu para aviso importante galera antes de encerrar queria dar alguns avisos o primeiro é que esse episódio acabou ficando algum tempo na nossa gaveta demorou pra gente poder soltá-lo então se tem qualquer informação que esteja desatualizada ou você sente a necessidade de fazer qualquer correção ou complementação ao que foi tratado aqui nesse episódio você pode nos enviar uma mensagem através da nossa página da Enco o link vai estar na descrição do nosso podcast ou você acessa diretamente lá a nossa página e envia o seu recadinho a segunda coisa é pedir desculpa pela qualidade do meu áudio que ficou um pouco estourado tentei melhorar mas ainda assim não está aquelas coisas mas faz parte é produção de guerrilha para divulgação científica a gente vai melhorando aos poucos e tornando o conteúdo cada vez melhor para vocês e a terceira coisa é que vacina boa é vacina no braço então galera vá se vacinar porque só assim a gente vai mudar a situação pandêmica que vivemos então é isso segue com o encerramento contextos arqueologia podcast e a terceira coisa Obrigado.